Fala galera do canal aqui, fala aqui com Alex aqui trazendo mais vídeo e o vídeo de hoje galera Eu vou trazer aqui esse jogo que novamente aqui do canal que é chamado Terraro Mobile mano O que vocês queriam é muito que eu faça aí a série do canal, refazer essa série né, porque né, quando eu fiz com né, a série da Terraro né Né, é o ponto doido, meu celular lá, meu celular mesmo né, tal né Bom, bom galera, eu tô gravando aqui no celular da minha mãe né, porque né, meu celular não vai ser muito bom pra gravar né Esse jogozinho, Terraro 3 né, porque o Terraro 3 é muito bom pra baixar no meu celular né Essa lá é uma muita bosta aí né, pra mostrar pra vocês Mano, finalmente eles lançaram aí a 1.3 aí né, que as pessoas queriam né, pra jogar aí e tal, de boa né, tal E eu tô com a versão mais recente aqui do Terraro 3 né, galera e tal né, se você quiser baixar aí tá na link na descrição aqui embaixo Não só de baixar aí embaixo né, tal, que você vai baixar É, nossa, a versão é 1.3.0.5 né, versão recente né, o que eu baixei aqui no meu celular e tal, pra jogar aí de bozinha né, 2.277 né Bom galera, eu vou criar aqui um novo personagem, você pode também configurar aqui ó Tem alguns que eu fiz, né, que eu fiz né, tal né Você pode configurar aqui né, de boazinha né Eu recomendo deixar assim um clássico né, e tal, deixar essas coisas ligadas É, tipo esses aqui né, tal né Ah, também tem esses negócios aqui ó Pode deixar baixa né, qualidade do ambiente e tal Você pode alterar os gráficos aí né, do seu jogo né, tal, mas eu vou deixar baixa né, porque né, no celular no... né, tal né Você pode alterar as configurações aqui como você quiser né, galera e tal né Pode até configurar a interface né, também né, galera e tal né Né, também né Então eu vou mostrar aqui, vamos lá, eu vou criar um novo personagem aqui né Aqui é o personagem que eu tô jogando né, tal, de agora né, esse aqui é lá aqui Então vamos criar aqui um novo personagem né, tal né Vai ser como o nome do personagem que eu gravei antes no meu canal Que vai ser né, Alex NightBR né, tal né Só que vai ser mais atualizado né, porque né, de antigo... é meio ruim né, meio match né Bota aqui Alex NightBR né E tem a dificuldade que você pode botar no seu personagem né, tipo assim Né, tem os Swift Crawling, Mad Crawling e Harry Potter E Swift Crawling, o pessoal aí no modo Swift Crawling pede dinheiro ao morrer né, tal né Quando você morre né, tal, pede dinheiro né E Mad Crawling você... quando você morre você pede os índices né Só você ler aí né, tal, quando vocês me vão ver aqui E no Ad Crawling tem o modo Infinity né, não sei né, acho que né, pode morrer mais rápido né Ou se você morrer né, você pode perder o personagem, eu achei que é isso né, não sei que é isso né Pode ser isso né, tipo igual Minecraft né, ou... é tipo isso né E agora vou montar aqui nosso né, vou botar aqui masculino né Pode mudar aqui o visual, aqui é de feminino né E aqui é de masculino Tem feminino e masculino aqui ó Pode escolher a roupa, vou botar aqui essa roupazinha aqui né, tal Tem pra escolher o cabelozinho aqui né, tal né É, tô até falando cabelo né, eu cortei o cabelo hoje né, tal né Do dia né, do dia né, né, que tá que eu tô gravando no dia do, que é especial de, que é mesmo De as crianças né, fiz as coisas pra vocês né, tá bem né, pra vocês aí né, tem, é tipo isso né, tá né É, então vamos lá, vou montar aqui um visual muito legalzinho né, vou botar aqui Né, se fica muito bem, vou botar esse visual assim aqui ó Como de antigamente né, o visualzinho né É, pode ser isso É, sempre fica aparecendo muito no turno, sei lá, uma coisa assim Vou botar assim mesmo né, o cabelinho né É, é muito legal né Aqui pode mudar o cabelo né, do seu personagem Eu vou deixar aqui preto né, tal né É, é mais ou menos preto né, porque preto tá bom pra mim né Ai ai Não, não vou deixar marrom aqui aí É, eu vou deixar assim preto mesmo né, melhor né Eu vou ficar muito pretinho mano É Deixa o cabelo assim meio pretal mesmo né, tal Agora eu tenho a parte do olho, não vou deixar marromzinho né Não, azulzinho né É, o olho azulzinho né E a pele deixa assim E a camisa, que é isso aqui, essa camisa aqui Eu vou deixar Eu vou deixar cinza né, pra ficar muito daurazinha né Deixar cinzinha né Ai ai Assim cinza né E o camisa né, que é a camisa mesmo Vou deixar Não, tudo azul não, já é demais né Eu vou botar aqui mesmo É Vou botar preto também Ah, fica parecendo, parece que ele é muito nerd né Parece né Parece de muito nerd né Tudo preto assim mano, que isso né Peraí, calma Vou botar Vou alterar um pouco da cor aqui Ah, agora fica da hora Agora fica da hora Vou deixar assim né Fica parecendo um nerd mano Assim né Mas ok O short O Quem é o A calça né O short, sei lá O que é aquilo aí mano Eu vou deixar Vou deixar Vou deixar cis assim né E a bota Vou deixar Pra ficar mais da hora Eu botar Azulzinho não né É tipo Que parecendo O tube game né É tipo isso né Vou deixar assim né Pra mesmo Tá bonitinho né Assim né Então vamos aqui jogar Aqui logo né Não, nesse mundo não Vou ter que criar Que meu mundo tá jogando Versão 3 né Aqui ó Pode botar o nome do mundo Vou botar aqui né O mundo Sobre o 2 né Tipo que eu criei Aqui mesmo Na série Da série do canal aí né Mundo sobre o versão 2 Deixa eu ver aqui É muito chato Esse toque aí né Aqui pode Botar aqui mesmo Aqui mesmo É Alterar aqui né Pode deixar o perito né Tal né Ou normal né A dificuldade do mundo Só que nós Começamos A experiência Para a gente Terrar E tem o perito né Fortuna Gróia Garoto De 4 tesouros E muito maiores Eu vou deixar aqui E o E o tamanho do mundo Vou deixar médio né Eu vou apertar aqui Criar né Também vai demorar Um poucozinho aí né Para no vídeo Ficar muito Longozinho aí né Tal né Para não ficar Muito medo Até isso Que tá no celular Que tá um pouco Boxinha né Tal Eu volto aqui né Para te continuar Com o cabal Né galera É Quando eu acabar Que mesmo De criar o mundo Vai demorar um pouquinho Tu aí né Pronto galera Voltamos aí né Porque né Ainda Por enquanto Tava criando o mundo Aí né Tava Botando o celular Pra carregar Porque Né De 5% né Tal Mas aí né Tava assistindo um pouquinho Ali né Um pouquinho assim No celular né Tal né Que no subista né E depois de quando Deixei né O celular ansioso né Para carregar um pouquinho né Então galera Outro aqui O mundo que eu queria Criando foi esse aqui né O mundo V2 né Aqui de baixo Que é o meu O meu amigo né Aqui para gravar a série Então vamos aqui Jogar logo né Galera Tal né Gravar aqui mano Primeira Episódio aí Terraram 1.3 Aqui no Droid Né Porque 1.2 né Não conseguiria Gravar um bocado De episódio né Porque o meu celular Né É uma bosta De gravar né Vai ser simples né Então tô esperando aqui Carregar né E tal né Vai ser bem rapidinho né Que o mundo O mundo é levinho O mundo é leve né E tal né Tô esperando aqui né Galera E tal né Só tô Estou articulando aqui Pescocezinho né Tal Né Se quiser baixar o jogo Aí e tal Né Galera Tal Se quiser jogar Aí não 1.3 no celular Né Tal Só você baixar Aqui no link Na descrição Aí baixo Dietana Mediafire aí né Tal né Né Sem virar Sem nada Que você vai conseguir Baixar o jogo Lá de boas Né E tal Vai ser fácil Divertir Né Então espera Carregarzinho Aqui Aí Que vai entrando O jogo Né É galera Tal Né Então Vamos lá Né Pronto Estamos aqui No joguinho Né Andando aqui De bozinha Né Tal Estamos aqui Andando Né A primeira coisa Vamos pegar Madeirizinha Né Primeiras coisas Que a gente tem que fazer Deixa eu botar aqui Primeiro aqui Primeiras coisas Que a gente tem que fazer Também né Vamos lá Pegamos aqui Bolota Né E madeira A gente já precisa Fazer em casa Né Agora Nessa terra Era o ponto 3 Né Agora os NPCs Né Agora eles Atacam Né Porque Antigamente O lobo do 2 Não atacava Olha lá Você vai ver Tirando flechinha Olha lá Tá vendo Tirando flechinha Lá E aí guia Beleza aí Tirando flechinha Aí Ô Me ajuda aí Posta É muito burro Né Opa Qual foi Aqui Ah Tem que tiver Isso aqui Ó Ah Mano Eu vou morrer Pro slime Sério Pô Que bicho Mira ruim Vô Ah tá Mira ruim Da pô Espera aí Também né Guia Deixa eu pegar aqui Os bolotazinhos Aqui né Primeiro Vamos fazer logo A casa né Primeirozinho né Depois faz o resto Do negócio né Porque todo mundo Né Tá em perito né É Porque o mundo Tá difícil né É Na verdade Por falar né Eu já zerei O terrário O puto 2 Ô Peraí Quer dizer Eu já zerei A terrário Né O puto 2 Né Já fiz tudo né Antes de gravar Até meu canal do tubo Né Esse aqui lá Antes disso né Quando jogava terrário Aí né Tal De bozinha né Ah Pra vocês perceberem Também Que o coraçãozinho Tá em 5 Né Eu acho que é isso Né Sei lá Aí Aumenta né Olha o que é isso Aqui mano Ah Deve ser pedra Alguma coisa Então a gente vai Ter que ir logo Pra cá né Pra pegar pedra Né Porque a gente precisa Algumas coisas Ah o nome do guia É Andrei Véi Andrei É igual no nome Meu amigo Né Que a gente gravou Aqui no meu canal Né Andrei também Opa De ativar isso aqui Ó Isso aqui Tá aqui embaixo Tá vendo galera Né Você pode apertar Aqui a pena E virar E virar Usar Recomendo Ativar isso aqui Né Caso você tá acostumado Ligar o Tera.2 Né Quebrar esses blocos Só com Joysticker Né É A gente fica falando Que esse negócio De lupa Isso aqui ó Né É bem chato Mas eu gosto Desse negócio Né Porque o meu Eu tô jogando De Android Não tô jogando Com o mouse Né Esse aqui lá Né É Se fosse com o mouse Eu não ia precisar Esse negócio Né Tá Mas Né Não tô se mal Assim nada Então eu preciso Dessa lupa Né Vou pegar um pouquinho De pedrazinha Aqui pra poder Né Só pra decorar Minha casinha Né Porque Fazer tudo A chão Né As pedras Tudo de cima Assim Fica meio ruim Né Opa Foi mal Aí Aqui pode Porque a câmera Tá aqui Né Tá aqui Esquerda Aqui Ó Esquerda Tá aqui Ó A esquerda A câmera Aqui Tá vendo Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Pra um lugar Né Onde eu Renascemos Ai Bosta Agora só Pegamos aqui Né Vamos Quebrar Aqui o chão Né Para fazer Aqui o Que mesmo O chãozinho Né Deixa eu Pagar o decorazinho E já Vem A bosta Do slime Né Pronto Coisa Muito Fácil Opo Toda hora Tá botando Minha mão Na câmera Aí Vai Puxa Pronto É porque Tô Fazendo Esse aqui Ó Aí Aí fica Atrapalhando Né É O custo É Vamos lá Botar um pouquinho De pedrazinha Aqui Né Só pra Decorar o chão Né Não deixar Tipo São muito Ruim Né Aí Vou botar Assim É Quando Vai Pro Escolhito Vai Botar A mão Assim É Esse aqui É Muito Pouco Ruim Nossa Mano Pra perceber Aqui Os gráficos Do jogo Tá bem Um pouco Baixo É Porque Eu abaixei O Né Galera Deixa eu ver Aqui É Porque O negócio Da tela Que tá Um pouco Ruim Aqui Né Ai 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 Vou deixar O slime Me matar Que legal Né Agora Uma coisa Muito Fácil Botar Aqui O bloco Né Ai Que O filho Da Mãe Desse Slime Ai Ai O guia Vai matar Lá Esse bicho Aqui Na moral Vé Você Só quer Ficar Atrás De Mim Né Vé Pronto Fica Lá Fica Lá Mim Fica Lá Mim Não Acho Que Você Fica Aqui Não É Vou Mente Aqui Mente Flecha Né Aí Vai Vim Né Sabia Que Vai Querer Vim Pulsar Slime Puxa Ah Vou Esperar Carregar Ali Mano Slime Chato Pronto Agora Não Vai Conseguir Escalar Pronto É Seu Péssimo De Constrir Casas Tipo Isso Só Que Não Né Se Slime Calma Bota Logo Bota Logo Bota Logo Aí Pronto Agora Não Vai Que Ele Mata Agora Se Você Quiser Quebrar Bloco Tipo Assim Por Trás Quis Ativar O Modo Inteligente Porque Vai Deixar Assim Tá Vendo Ó Qual Que Lá Você Quer Aí Pode Ir Mas Que Deixar Bloco Da Frente Tipo Assim O Boca Assim Né Aí Você Ativa A Vuga É Porque Se For Jogar A Terra A Porto Estreio Você Acostumar Com Os Controles Assim Né Eu Sei Que A Porto Dez É Bom Com Controle Assim Né É Mas A Porto É Bem Melhor Né Você Sabe Né É Eu Botar Deixa Eu Ver Aqui Mano Aí Boa Agora Só Fazer Uma Coisa Pronto Até Que Tá Bom Né Porque É Na Casa Tá Muito Curta Ainda Né Casa Muito Meu Bostezinha Mas É Mas Né Por Tempo Vai Melhor A Casinha Né Fica Muito Legal Zinha Pronto Deixar Até Assim Mimmo Né Só Falta Criar Portinha Né Botar Ah Vou Ter Esquecer Tem Que Fazer Aqui A Bancada Né Também Mudou Aqui A Funcion Aqui A Bancada Assim Que Lá Você Pode Botar Aqui Quando Você Tá Construindo Né E Para Botar Aqui Não Deixa Assim Pera E Calma Bota Aqui Mimmo Né Pronto Eu Gosto Aqui Fazer Porta Aqui Né Pronto É Pelo Quanto Esses Bostes Esses Lá Vai Querem Matar Né Opa Quero Ativar Modo Cursor Ai 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 Que Slime Opa Tá bugada A porta Ali Bugadão Mano Tá bugadão Meu Deus Ah Faça Muito Coisa Muito Fácil Só Bota A madeira Aqui Pronto Agora Só Faz Uma Coisa Quebra Aqui Ainda Tá Um Pouco Bugada Essa Porta Que Legal Né Porta Bugadinha Né Tá Né É Só Faltou Essa Né A Porta Meio Levantada Né É Se vocês Estão Vendo Esses Barulhos Aí Galera Tal Só Você Ignorar Aí Né Tal Né Quebra Essas Poxa Aqui Pronto Agora Só Pega Aqui É Parede Aqui Porque A casa Não pode Ficar Sem Parede Né Se Né Ficar Meio Rui Agora Só Botar Aqui Faz Aqui Ó Pronto Aí Automático Meu Pronto Agora Só Precisar Fazer Tocha Fazer Tocha Aqui Ah Dá Pra Fazer Fogueiras Né Ai Ai Bota Aqui Ai 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 Fazer Fazer Assim Galera Que Vou Car Mais Rápido É Fiz Um Olha Olha Como os personagens Tá Feliz Verso Dez Movimento Maiores E Menor Número De Monstros É Legal É Fez Um Errozinho Ali Mas Nada Não Né É Eu Botar Um Negócio Aqui Né Paguei Logo Vim Né Deixa O que Eu boto Aqui Ah Vou criar Logo Uma Fogueirazinha Aqui Dá Bota Aqui Cima Claro Que Não Né Vou Ter Que Criar Plataforma Pessoa Botar Fogueira Acima Do Negócio Que Legal Ó Já Tá De Noitinho Né Que De Noitinho É De Noitinho É A coisa Mais Delícia Do Universo Aí Que Os Zumbis Vão Querer Te Matar Poxa Vé É Mais Fácil Assim É Vou Deixar Três Assim Agora Bota Fogueira Aqui Pronto Aí Você Vai Regenerar Mais Rápido Né Tal Né Ainda Fultou Botar Tocha Né Os Gares Ali Né Mas Ok Né Ainda Vou Criar Maduras Aqui Né Esses Bichos Aí Me Matar Só Que Apertar Duas Vida Que Você Equipa Aqui Pronto Já Equipei Toda Armadurada Né E Também Quando Você Bota Armadura Toda Você Pode Fazer Conquistas Né Quando Você Faz Aí Né É Mas Já Fiz Algum Conquistas Já Né Jogando Aí Né De Bozinha Né Agora Só Faltou Guia Vinha Aí Né De Bozinha Né É É Acho Que Foi Né Esse Episódio Assim Mim Né Galera Tá Né Não Posso Nem Gravar Muito Aí Né Pra Encher A Memória Né Porque Nesse Celular Aqui Eu Não Vou Editar Né Porque Eu Edito Mesmo No Celular Mim Né Que Só É Galera Se Vocês Gostaram Desse Víde Aí Né Só Para Construir Minha Casa Mim Né Segundo Episódio Né Terra 1.3 Aí Já Poder Minerar Aí Né Se Que Lá Pegar Os E Muito Mais Né E Falou Até O Próximo Vídeo E Falou Galera Inha É Esquivo Fumar Fum 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 Que Bosta